O cinema é um, digamos, é um amor de juventude, que eu não perdi. Eu sempre gostei, sempre tive um grande interesse pelo cinema, foi cineclubista nos anos 60, fiz uma micro-experiência de um pequenino filme de 8mm, juntamente com o Luís Bernardo Noana, desapareceu, perdeu-se. Mas estava no Instituto ouro? Não, não, estava em casa, a gente já não sabe onde é que estava, nós mudávamos, toda a confusão da revolução e tal, desapareceu tudo, ninguém mais sabe onde é que ficou aqui. E, enfim, era uma atividade que eu tinha uma grande paixão por ela e que queria, quer dizer, que inclusivamente, várias vezes passou pela cabeça, quer dizer, passar, tornar-me um cineasta amador regular. Cinema sempre foi, sempre que se falava em cinema, alguma coisa mexia cá dentro e eu estava sempre com a melhor disponibilidade. Por isso, quando fui para o Ministro da Informação, eu tinha grande, eu tinha, eu dava, eu considerava que a rádio era o, sempre a considerar, e hoje considero ainda que a rádio é um instrumento fundamental da estrutura informativa do país, portanto, é a prioridade do Maru, mas que o cinema, que a imagem era uma, digamos assim, era um fator de modernização muito importante da sociedade moçambicana. A cinema e televisão. Eu peguei no Ministério da Informação, em 1981, numa altura em que o cinema estava já consolidado, quer dizer, o Instituto estava consolidado. O que nós fizemos foi, o que nós fizemos depois foi uma reflexão sobre, sobre os caminhos a seguir no cinema, fizemos uma reflexão também sobre a linguagem, a usar, quer dizer, os problemas de linguagem que o cinema colocava para todos nós, e depois fizemos uma pequenas adaptações estruturais no Instituto, por forma a responder a essas novas, esses novos, digamos, objetivos que o Instituto se traçou. No campo do cinema, talvez o mais importante foi reforçar a formação, uma série de formação que tinha sido feita, havia gente com qualificações e com habilidades já treinadas, mas era preciso, na minha opinião, na nossa opinião, atentar um pouco na questão da linguagem, tentar ir fazendo experiências de procurar uma linguagem que fosse mais dialogante com o público-alvo, e o público-alvo era, na realidade, digamos assim, aquilo que na época se chamava o povo, e procurar introduzir na produção, na atividade da produção, uma disciplina de produção, uma planificação e uma disciplina de produção, que preparassem o Instituto para passar à fase sucessiva, que seria a da ficção. Nesse sentido, a primeira medida que foi decidida e achada foi a de fazer o Cuxa Canema com uma atividade semanal, portanto, um compromisso com o público, digamos, da presença do cinema nas telas. O cinema, nesse caso, para isso também contribuiu depois a sua articulação com o nascimento da televisão. A televisão era um exercício só de uma puta. Então, o Cuxa Canema, como jornal de informação semanal, cobria, digamos, o resto do país todo com uma atualização da informação, e complementava em Maputo, quer dizer, em Maputo não tinha muita incidência, complementava praticamente a ação informativa da própria televisão. O Bouto não tinha muita influência, porque tinha poucos cinemas e tinha a televisão que estava crescendo naquela altura. Exatamente para desenvolver a capacidade nacional era fazer o Cuxa Canema inteiramente produzido em Moçambique. Quer dizer, todas as fases de produção eram feitas localmente, com os recursos escassos, com os recursos que existiam na altura, pouco equipamento foi adquirido nessa altura, mas, então, as equipas do Cuxa Canema eram rotativas, não eram fixas, quer dizer, eram rotativas periodicamente, quer dizer, durante alguns meses era uma equipa, depois mudava assim, ou exatamente para toda a gente passar por essa experiência da organização da produção. Teve algumas dificuldades no arranque, mas logo que começou o primeiro número, depois manteve-se. E foram, não sei, já não sei quantas semanas, mas dezenas de semanas sucessivas com essa produção. E eu penso que esse foi um momento muito importante na formação, no complemento da formação dos nossos cineastas, porque, para além da formação técnica, das habilidades profissionais que eles tinham adquirido nas ações de formação, com a presença aqui de muitos técnicos, técnicos, quer dizer, naquela altura o Rui Guerra trouxe um conjunto de técnicos, logo nos primeiros anos 80, um conjunto de técnicos internacionais, franceses e brasileiros principalmente, que eram muito qualificados, que vinham cá a um preço baixíssimo, porque eles vinham praticamente ao custo da passagem. E tínhamos aqui gente de muito boa craveira, que trabalhou no cinema, que fez a formação. E então, quer dizer, a regularização do Cuxa Reném era o campo onde todos esses moçambicanos, formados e habilitados por efeito, punham em prática de uma forma já, digamos assim, quase profissional, vamos dizer assim, já profissional, digamos assim, os conhecimentos que tinham adquirido. Nesse processo, apareceu o projeto do Tempo dos Leopardos, era um projeto do qual eu inicialmente não gostava muito, mas que depois eu compreendi que o Tempo dos Leopardos trazia um outro elemento. Embora fosse, digamos assim, fosse uma coprodução e alguns dos locais, alguns dos técnicos principais, os produtores jugoslavos exigiam, e com razão, que os técnicos principais, que a Sofia de alguns dos setores estivesse nas mãos deles, mas, de qualquer maneira, criou um ambiente de produção muito profissional e muito intenso. Então, muita gente participou, inclusive, gente de fora que veio trabalhar, apoia a produção, etc., etc., criou um grupo de pessoas que fez aquela experiência. Aquela experiência foi uma experiência muito importante para os nossos profissionais e também para vermos um pouco a questão da direção de atores e outros aspectos da planificação geral do filme, toda... quer dizer, como é que os realizadores pensavam, digamos assim, a estrutura do filme, os momentos, digamos, de maior dramatismo, maior intensidade narrativa, depois com os momentos de relaxamento, quer dizer, todo aquele gráfico, todo aquele gráfico da ficção, não é? Tudo isso era uma experiência que o Cuscarema não dava. Então, o tempo dos Leopardos trouxe essa contribuição e, de certa forma, de certa forma, não, e criou um entusiasmo no Instituto Nacional de Cinema, um duplo entusiasmo, por um lado, somos capazes e, por outro lado, somos capazes de fazer seres estrangeiros. O Cardoso, que não participou, acompanhou, mas não participou na experiência do Tempo de Leopardos, assumiu essa responsabilidade e colocou-se, e começou a trabalhar no vento. portanto, portanto, pois, entretanto, quando o vento estava, penso que ainda estava em fins de produção, não sei, estava a meio da produção, em fins de produção, quando eu saí do Instituto Nacional de Cinema, porque eu já saí do Ministério da Informação, e entrou outro colega. Penso que estava no fim mesmo da produção, já não me lembro bem, mas estava. De qualquer maneira, foi, quer dizer, a contribuição principal dada ao Instituto Nacional de Cinema foi este esforço de profissionalização da atividade cinematográfica, dar-lhe um rigor, um rigor, um ritmo, etc., etc., e, digamos assim, e a criação de duas oportunidades, três oportunidades de campo que eu considero importantes, na formação dos nossos cineastas, que foi o Cuxa, isto não diminuindo, efetivamente, a importância da atividade documental, os documentários do Instituto Nacional de Cinema, na minha opinião, cresceram um pouco com esta experiência, cresceram de qualidade com esta experiência, tanto comunicativa como até estética e tudo. E mantivemos tudo, mantivemos as coproduções, lembro-me, mandámos uma equipa a Angola para fazer um filme sobre Angola, os cinco tiros de Mausa, se não estou em erro, fizemos o Pamberi na Zimbábue, entretanto, tinha aparecido a Canemo também, mas a Canemo era uma experiência um pouco, digamos assim, paralela, importantíssima por causa da interação que tinha com o Instituto Nacional de Cinema, mas, digamos assim, não, não, criava uma sinergia complementar, não sinergias internas no Instituto, e fizemos as fronteiras de sangue, fizemos uma série de comproduções muito, na minha opinião, muito interessantes. Portanto, a atividade do Instituto manteve-se na sua, digamos assim, na sua vocação tradicional, documental, etc., de registro, e agora, o grande problema do Instituto é que o Instituto tinha um património de imagens colhidas não editadas, quer dizer, em alguns casos não editadas sequer com a banda, com o som, e, então, esse material, penso que uma parte dele, infelizmente, desapareceu, com o incêndio, eu penso que o incêndio afetou, por causa do calor, não por causa do fogo, afetou algumas bandas magnéticas, e do ponto de vista da imagem, um pouco, mas daquilo que eu soube na altura, que eu já não estava lá, informei, porque estava muito preocupado com isso, e disseram-me que foi exatamente isso. E... E há muito material no Instituto, há muito material em depósito, suscetível de... Penso que eu penso ainda, que ainda hoje é muito material suscetível de ser editado, de ser usado nas produções, etc, etc. Mesmo de formas, novas formas? Novas formas, claro, reinterpretado e integrando nisso noutros filmes, como referências históricas, tudo isso e assim. Penso que isso continuou sempre a fazer, quer dizer, a grande atividade do Instituto é registar e guardar, registar e guardar, editar o que era possível editar, mas registar e guardar. Isso foi a grande atividade do Instituto. do Instituto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.